Já me falavam, né, naquela época, que o primeiro beijo nunca era bom. É, não é mesmo. É uma coisa nova, não tem aquela, né. E assim, provavelmente pode ser bom pra pessoas que esperam pelo momento e tal. Não que eu não tenha esperado. Mas você tava com pressa. Nunca disse isso. Mas pode ser bom em certas ocasiões. No caso, o meu não foi. Mas foi com alguém que você já trocava uma ideia ali e tudo mais? Ou foi numa festinha no rolê? Eu não completo o desastre no meio do rolê, na baladinha. É o seguinte, eu perdi, foi numa festinha, uma... Aquelas matinezinhas que tinha? Isso, isso, isso. Essas matinezinhas que tinha. A famosa matinê. Famosa matinê. É, eu fui umas duas. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 13, 14. 13, 14? Ah, a idade boa. A idade, a idade. Eu perdi com 13 também. Eu perdi uma semana antes dos meus 15. Olha que lindo. Continua, a idade tá deixando ele terminar agora. Não, mas é isso que é bom. E daí, eu tava nessa rola e lá, o pessoal do elenco também... Não vou citar nomes. Henry, Henry Saudades. Qual Henry? O Fiuka. Fiuka, meu Deus, esse homem é uma comédia. Ele é incrível. Aliás, se você estiver vendo, beijo Henry, saudade de você, irmão. Um beijo Henry, saudade. Mas enfim, tinha uma galera lá. Tava num momento da minha vida que eu já tava querendo, tava com essa vontade, sabe? E a gente foi na festa e eu disse, pô, é hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Dar umas beijocadas. Exato. É hoje o dia. E beleza, eu tava com isso na mente e eu ia conseguir. Só que daí foi indo. E assim, uma galera tentou e tal, só que eu não tava muito no pique. Não tinha achado tão bonita, né? Não tinha... É, já entendi. Enfim. Só que chegou um momento que o pessoal tava... Nossa, você não aceita nenhuma. Nossa, parará. Sabe aquela coisa dos amigos... É um macho difícil. É um macho seletivo. O cara é... Aquelas coisas dos companheiros. E daí, chegou uma hora que eu disse, vamos. Vamos. E foi. Ah, fica comigo. Vamos. E daí foi. Só que foi tipo muito rápido. Quase ninguém... O Henry... Foi engraçado. Ele virou de costas e foi. E ele não viu assim. E daí quando ele voltou, eu... Nossa, Henry, foi. Só que foi meio triste. O beijo foi ruim. Foi rápido. Foi muito rápido. Era o primeiro dela também, certeza. É muito possível. Bom, ou não, né? Tadinha. Uma pessoa não tem o dom pra... Se foi com você, e se você tá assistindo isso... Você não lembra o nome? Quem foi, sabe quem foi. Você não lembra quem foi? Você não lembra o rosto dela? Você não lembra o nome? Meu Deus! Uau! Você não lembra nem o nome? Meu Deus! Já podemos ter uma noção de como ele é agora. Tipo, se puxaram um insta, você não acha mais nem que é desgraça. Isso é sério? Você nunca mais viu ela nada na vida? É uma história diferenciada, eu confesso que, olha, é... Bom, mas acontece. Mas... Mas é, foi isso. E, inclusive, eu mandei vários áudios naquele dia contando como foi pra todo mundo que tava nessa expectativa. Eu acho que tinha virado um evento. Inclusive, eu perdi o bebê. Música 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 Obrigado.